Música 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 Ae jibon e pethi jay Aakha thajar Amém. Amém. Mãn vô na haramir, ê morpã, tátê jodhe jai ja, jatna jiban, jiban e bachar jala, haja r haja, togho kenao, ae tura, aalor vahar, Rádri xè xè xe lhebti, é que noum a adha, A la or nisha ná me, huji barba. Rádri xè xe xe dhe thai xe xe lhebti, é que noum a adha, A la or nisha ná me, huji barba. A jibani pecha jihye aqha thaza, Hãm vena gôti-tabu-jeevan-e-chalhá Amaz imagine-tabu-jeevan-e-chalaa L�be-kho-ti-lä-khi-mura-a-hi-shai-a-hat-a-ai Eu tenho que dizer que meu amigo tem que sairá É isso aí Eu tenho que dizer que eu vou sair E aí 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 A CIDADE NOVA 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 Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 Música 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 Tumári mônêr kachê, šíkhe nilamámi Javotim, prêmjhe holo, shabar che dáni Tumí jhe bhalo bášáy, boriye dílhe ámáre dááy Ámáre jiván, maron, šudhuí tumáry ára karonáy Ámáre jiván, musíjee, boriye dílhe dílhe dána Ámáre jiván, musíjee, boriye dílhe 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 Amém. 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 Transcrição e Legendas por Q.K. o dois terá que cuidar de ter o extremo Você é Dumae a mãe tort e-seukhichê vone a nehe Anein-ve-dona-i-sho-ae-cho Música 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 Te par-tá-n-jo-dí, bol-tá-n-o-d-ar-o-dí, aak-sho-i-v-u-pa-t-o આમી હાત બડી આઈ થાકી, મોરાન શે હાત આરે ના આમી હાત બડી થાકી, મોરાન શે હાત આરે ના કતુ બાર કતુ ના મે રાચી, તુ ભુશી આ પૂર કરે ના જુદી એ ટુઓ પાચે દાર હતુ ગોં ને બીજે તુ બોલતી પરતાં જુદી બોલતા મોઓ દરોદી આર શોહી વકતુ પાંતે પરતાં જુદી સીષ્ટે હોતો એક નોદી મોં હલકા હોતો મોં હલકા હુતો લદાતે હેાં હેાએહાં હાતેાં હાઈંાં હેાંએ Música O que é isso? Cargona mana torre, Dandhe nini de daya pincere. Muneira que se jame, Bhasadina na, Shidinu a mi torre, Curi nini a na, Mãe irá káshe jambi, bhasá de irá lá, Xe díno ámí tóre, kori ní máná, Shukh, pákhe, duchh, ráte, chák, pí kére, Já, já, rídao, xun, nó, kori. Bándhê-nei-dá-e-pí-n-j-a-r-e, Rê-khe-che-e-mú-g-t-o-g-o-r-e Já-bhe-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e Bándhê-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e E mõndo aro-tobu, kholai-pabhi, Mila-ba-she-ha, aq-ba-taro, Ja-ja-ra-dai-sundh-kor-e. Bande-ne-gidai-pim-jare, Rikhi-chhe-mug-toh-kor-e. Jabhi-jodhi-dure-pahki-ja-re-o-e. Qurbuna-man-a-dure-e. Bande-ne-gidai-tini-jare, Rikhi-chhe-mug-toh-kor-e. Jabhi-jodhi-dure-pahki-ja-re-o-e. Jabhi-jare-o-e. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Você fica vendo, você fica vendo, você é meu amor Personalmente de você, morreria de seus Filipos e o como você Meu cabra, se você quer me perguntar como é eu tentando Eu me lembro de você e falar assim Por anos sem tempo, na noite do children, eu deixo de um dia Por que eu dico em todos, eu me acontei, eu deixo de um dia Por que eu te matando, eu coloquei em να le por trás Eu me lembro, eu me lembro, eu me lembro Eu me lembro, eu me lembro Eu me lembro, eu lembro E aí 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 E aí